Galera, dá uma olhada nessa questão da Unesp 2023. É a questão número 5 da primeira fase, cobrando a semelhança entre o estilo do Miyakoto e o do Guimarães Rosa. Eu estou sempre falando desta semelhança estilística entre esses dois grandes escritores. O próprio Miyakoto admite que foi inspirado pelo Guimarães Rosa. Agora, olha isso aqui. Miyakoto e Guimarães Rosa têm obras de leitura obrigatória na FUVEST, têm o Terra Sonâmbula, do Miyakoto, e o Campo Geral, do Guimarães Rosa. E aí, está difícil ter uma questão semelhante na prova da FUVEST? E não é só no estilo, não. Esses autores também têm semelhança temática. Os dois costumam abordar temas que flertam com o inverossímil, que se aproximam ou até penetram mesmo no realismo fantástico. Fica a dica. Gostou? Deixe o seu joinha e me segue para mais dicas. Fui. E aí, está tudo bem.